Olá, eu sou a Brigitte Demos, secretária-geral da Associação AFAFA, e em parceria com a Associação Angola Emergente, a gente organiza no dia 19 de novembro de 2022, na Sala Le Milienaire, em Sala Le Milienaire, um encontro de empreendedores ambicioso. Para quem nos está a ver e que acha que tem talento, não perca esta grande oportunidade. Venha expor o seu conhecimento, o seu saber, o seu talento, os seus produtos e tudo quanto tenha para nos oferecer. A gente conta convosco, as portas estão grandemente abertas, não deixe de convidar os vossos amigos e familiares. Muito obrigada, a gente conta com a vossa presença. Obrigada e tchau. Beijo. Alô, alô, eu sou a Brigitte Demos, secretária-geral da Associação AFAFA, e em parceria com a Associação Angola Emergente, a gente organiza no dia 19 de novembro de 2022, na Sala Le Milienaire, em Savenil e Tompla, um salão de empreendedores ambiciosos. Para quem nos está a ver e que tenha, que acha que tem talento, não perca esta grande oportunidade. Venha expor o seu conhecimento, o seu saber, os seus produtos e tudo quanto tenha para nos oferecer. As forças estão grandemente abertas para todos que vierem. Convidem vossos amigos e familiares, não se esquecem, a gente conta com a vossa presença. Muito obrigado e a gente espera por vocês. Obrigado. Tchau.